Quem é isso? Assim não sei nada Ai se eu te pego, ai Só que eu te pego, ai Só que eu te pego 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 A galera vou te solar dançar Posso acreditar mais bem Coragem, eu sei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Só tá aqui na balada A galera começou a dançar Passou a minha filha, nada mais que eu Coragem, eu sei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego É a nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego